E o Planeta Bola está parado, está reverenciando esse grande clássico do futebol mundial e você, telespectador do Esporte Interativo na Band, é um felizardo, porque você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Esporte Interativo. Todo mundo vindo programado e a sua expectativa, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu espero, sobretudo, um jogo nervoso, um jogo muito nervoso, por conta da situação das duas equipes, mas acho que, a partir do momento que colocaram os nervos no lugar, acho que realmente a gente vai ter um bom jogo. E aqui, vamos para os primeiros 45 minutos. É o melhor futebol do mundo. Desperto, o goleirão saiu. A munição é boa. Jogou lá para a correria, para apostar a corrida. Bota a bala lá dentro. E toma ele contra-ataque. Abriu bola errada. Se manda para o campo de ataque. Descida é boa. A munição é boa. Pegou do zagueiro, botou. E solou. Jogou lá fora. É bem a dele mesmo, né? Está jogando demais. Olha o que ele está fazendo, amigo. Polícia é boa. Está mostrando que não é só nome, não, né, André? Não, não é só nome, não. É bom goleiro. Passamos de 15 minutos e 30 desse primeiro tempo. Já vem a pancada. Esporte Interativo na Band para você. Amanhã, a uma da tarde, tem um chogaço do Campeonato Italiano para você aqui no Esporte Interativo na Band. Roma e Siena, a equipe do Mancini, do Tote, do Tadei, do Doni, tem mais brasileiros chegando, Juan, Cicinho, a equipe da Roma, querendo mostrar que pode lutar pelo título, não perca amanhã a partir da uma da tarde. Sai jogando. Botou na frente. Desce bem, vem cruzamento para a área com muita força. Desce bem, vem cruzamento para a área com muita força. Ao vivo para vocês as emoções. Do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. Laptro deu a vantagem Eu tô na frente Veio o corte da zaga lá atrás Que grande lance Trabalha a bola pela esquerda Olha o levantamento Tome ele contra-ataque, vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional Vem levantamento Olha o contra-ataque Faz bem o giro Por isso, meu amor Vai pintar Bolaço Ao vivo pra você O melhor futebol do mundo aqui na tela do Esporte Interativo na Band Faz bem o giro Cruzamento pra área Corta a zaga de qualquer forma Finalzinho de primeiro tempo Ainda vem a pancada Faz bem o giro Segura firme Que goleiro, hein? Vamos até 48 Segunda pro campo de ataque Outro na frente Lance dificílimo Acho que o tronco tava um pouquinho à frente É, eu achei o lance muito difícil Tenta colocar a velocidade Trabalha a bola pela esquerda Levantou o ventoque de cabeça por ali Fim de papo Desse primeiro tempo Gostou dessa primeira etapa, Vitor Sérgio? Vamos pro segundo tempo de jogo São imagens ao vivo É o Esporte Interativo na Band Serão 45 minutos imperdíveis Emocionantes Tenha certeza disso É, tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo Ih, rapaz Pisou na bola Bem no desarme lá atrás Saiu ele mesmo pra pegar Já tenta ligar em velocidade o contra-ataque O Vitor Sérgio tá dizendo Essa é sempre uma boa Grandes craques Grandes jogos Estádios sempre lotados Uma maravilha Descida é boa Vai ficar apenas o tiro de meta Trabalha a bola lá pelo setor direito Vem pancada Vem levantamento Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ao vivo pra vocês as emoções Do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta Tá jogando demais Olha o que ele tá fazendo, amigo Ih, rapaz, pisou na bola É Laika, que grande jogo Botou a bola na frente Olha o levantamento Bateu na zaga Vem pancada, vem levantamento Sabe muito, né? Sabe muito Fica um jogo aberto, fica um jogo Laika Passamos de 31 Apenas o tiro de meta, veja aí Responde essa aqui Por qual clube o argentino Tevez foi revelado? Boca Juniors, Corinthians ou Penharol? Falei agora há pouco O Tevez foi revelado por qual time? Boca Juniors, Corinthians ou Penharol? Mande mensagem de texto de qualquer celular com a palavra Quiz pra 49209 Quiz pra 49209 São 50 mil reais Vai pra sair jogando lá pela direita E o corte da zaga vai começar tudo Aqui atrás Trabalha a bola Outro na frente Vem levantamento Domingo aqui atrás Tenta sair jogando na boa Coloca a bola na frente Um toque de cabeça Sobra de bola Manda pancada Direto pra linha do fundo Tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo Cortou lá atrás da zaga Mas a falta tá marcada E tem que dar o braço a torcida Você não Tem que elogiar quando tem que ser elogiado Muito boa a arbitragem até aqui Do senhor Martin Atkinson Daqui a pouquinho Assim que terminar o jogo Vem os melhores momentos de West Ham e Arsenal É o show O melhor futebol do mundo aqui no esporte interativo Bola bateu na zaga Vem levantamento pra área Tenta sair na marcação Tenta pressionar Que goleiro hein Jogada é boa Sabe muito né Sabe muito E se você tá em cidades pequenas Paga a DVD pra acessar a internet Assine samba Acesse o site do esporte interativo Lance dificílimo Acho que o tronco tava um pouquinho a frente É eu achei o lance muito difícil Jogou lá pra correria Pra apostar a corrida Bateu na zaga Olha o cruzamento pro meio da área Quem é que chega Recupera a bola Já vem a pancada Agora sim tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma Levanta os braços do árbitro Tchau 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 Tchau